A partir da zero hora desta sexta-feira, o Brasil passa a presidir o G20, grupo das maiores economias do mundo. É a primeira vez que o governo brasileiro assume a liderança do grupo. Vão ser 12 meses de atividades, com mais de 100 reuniões e atividades que envolvem acadêmicos, empresários, sociedade civil e governos nacionais. Sobre o assunto, eu conversei mais cedo aqui na EBC com o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, o embaixador Maurício Carvalho Lírio. Confira aí a entrevista. Muito boa noite, embaixador. Bem-vindo aqui ao Brasil em Dia, nessa data que é emblemática, né? É um formato inédito. Pela primeira vez o Brasil assume aí a presidência do G20. Queria que o senhor falasse sobre as peculiaridades desse mandato, essas duas linhas que estão sendo priorizadas. O que está previsto em linhas gerais para o nosso telespectador entender? É, o G20 funciona de forma rotativa. Cada ano um país tem a presidência. Esse ano cabe ao Brasil, mas é de fato a primeira vez, esse ano que eu digo, começando dia 1º de dezembro agora desse ano, até 30 de novembro do ano que vem. Mas é a primeira vez que o Brasil exerce a função da presidência nesse formato atual, que é desde 2008. Porque o G20 é um pouquinho anterior, mas ainda no formato de reunião de ministros. Por isso que a divisão, a trilha de Sherpas e a trilha de finanças. A trilha de finanças é a derivação do que era o G20 antes, porque era uma reunião de ministros da economia. Mas com a crise de 2008, a crise financeira internacional, nos mercados, principalmente nos Estados Unidos, chegou-se à conclusão de que era preciso ter uma reunião de líderes. A ampliar esse leque. Das 20 maiores economias do mundo, né? E aí, com isso, também se estabeleceu esse formato em que cada país exerce a presidência por um ano, realiza uma série de reuniões ao longo desse ano e, ao final, faz uma cúpula que reúne todos os líderes que tomam as decisões que foram negociadas ao longo desse período. Então, é a primeira vez que nós estaremos à frente do G20. Agora, o senhor explicou aí a trilha de finanças, que remete ao formato anterior. E a trilha de Sherpas, então? Esse nome, o que significa? Ah, Sherpa. Sherpa, na verdade, é um nome de origem tibetana, né? Porque, na verdade, Sherpa é aquele alpinista ou ajudante de escalada de montanha que acompanha no Tibete, no caso, no Everest, no Himalaia, as pessoas querem subir até o topo. Ou seja, no fundo, o Sherpa ajuda os presidentes a chegarem até a cúpula, porque cúpula também tem a ideia de estar no cume, né? Estar no alto, no topo. Então, o termo vem disso, do fato de que há, no povo tibetano, né? Eu diria, uma especialidade que é acompanhar, vamos dizer assim, as pessoas querem chegar ao alto da montanha. Então, daí a ideia de Sherpa que é que somos, né? Os representantes que ajudam os presidentes na condução do G20 como um todo para chegar na cúpula final. Que, no caso do Brasil, vai ser no Rio de Janeiro, em 18 e 19 de novembro do ano que vem. E aí vai passar a bola para? Aí passaremos para a África do Sul. Para a África do Sul. E a Índia que passou a bola na última cúpula para o presidente Lula. Exatamente para o Brasil. Exatamente. Certo. Agora, vão ser mais de 100 eventos aí, um cronograma já bem alinhado. O que o senhor destacaria desse mandato aí, em termos de linha de atuação mesmo? O Brasil, ele vai tentar articular aí com essas maiores economias o quê? É, o Brasil tem prioridades claras para o G20. O presidente já mencionou isso no seu discurso em Nova Adélia, onde houve a cúpula anterior, né? Ele já antecipou quais são as linhas. Mas também na reunião da Comissão Nacional, na semana passada, ele também já elencou os pontos. E são pontos relacionados ao que o presidente tem dito, que é a necessidade de reduzir desigualdade. E essa redução de desigualdade nos mais diversos aspectos. Tem a questão, por exemplo, do combate à fome e à pobreza extrema. Então, é reduzir a desigualdade no acesso a alimentos e também nas condições sociais. Outro tema muito importante para o presidente é a mobilização contra a mudança do clima. E também meios de fazer a transição energética. E ele tem falado muito da diferença de acesso dos países aos recursos para fazer a mudança do clima. E a necessidade que os países ricos, que emitiram mais carbono, mais gases de efeito estufa, agora que tem que compensar essa emissão exagerada com aporte de ajuda para os países em desenvolvimento. Então, essa é a segunda. E a terceira é o fortalecimento das instituições internacionais. Porque o presidente tem dito, olha, nós temos desafios globais. A paz, a mudança do clima e a questão da superação da fome e da pobreza. Mas, para tomar decisões que são compartilhadas por todos, é preciso ter organizações fortes que façam com que os países respeitem as decisões. Então, isso também é muito importante. O fortalecimento das organizações, como a ONU, a reforma, por exemplo, do FMI, do Banco Mundial. Conselho de Segurança. Sim, sim. Então, esses são pontos que para o presidente e para o governo brasileiro são essenciais na presidência brasileira do G20. Certo. E no caso do Brasil, o senhor será o Sherpa? Eu sou o Sherpa, eu sou responsável pela trilha Sherpa, que tem 15 grupos de trabalho que culminam em reuniões ministeriais. A gente tem alguns grupos novos. Esse ano, a gente vai ter, pela primeira vez no G20, um grupo de empoderamento de mulheres, que é um tema muito importante. E é o Brasil, o país que fará, pela primeira vez, uma reunião de três reuniões do grupo de trabalho e mais uma reunião ministerial sobre isso. Além disso, é uma agenda muito variada, porque além da trilha de finanças, que trata mais de temas macroeconômicos e financeiros, nós temos na trilha de Sherpas 15 grupos que vão desde agricultura à energia, à educação, saúde, riscos de desastre. Então, é uma variedade de temas que faz com que nós tenhamos que organizar muitas reuniões. O senhor tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas aí nesses 15 grupos? É muita gente, né, embaixador? Olha, só pelo número de reuniões, você tem a dimensão do tamanho do trabalho, né? Que são mais de 120 reuniões, porque são muitas reuniões no primeiro semestre dos grupos de trabalho. Já no meio do ano, entre julho e outubro, serão as reuniões ministeriais. E as reuniões ministeriais desses mais diversos temas. A reunião de comércio, a reunião de desenvolvimento, a reunião de educação e assim por diante. E depois a reunião de cúpula. Então, no cômputo geral, nós teremos mais de 120 reuniões realizadas no Brasil. Certo. Agora, o senhor falou sobre a questão de unir o social, agenda social, ambiental, climática, e agora incluiu aí empoderamento das mulheres. O senhor acredita que isso pode ficar como uma marca da presidência do Brasil, uma diferença da presidência brasileira? É, esse é um elemento central da linha estabelecida pelo Brasil. Redução desigualdades. Ah, redução desigualdade social de acesso a alimentos, redução de acesso dos países a recursos, redução na distribuição de poder nas organizações internacionais, redução das desigualdades de gênero. Sim, então, a linha brasileira, inclusive na questão de gênero, é redução de desigualdades. Por isso que eu diria que é um eixo que define a presidência brasileira, mas esse eixo se manifesta em vários temas. Só tem duas questões, já que a gente tem um tempo curto aqui, em relação ao atual conflito. O senhor falou aí da luta do Brasil por reequilibrar os organismos internacionais, ONU, Conselho de Segurança. Já ainda esse ano, em virtude do conflito Hamas e Israel, existe alguma questão que pode ser tratada aí com o G20 ainda esse ano? É, um dos elementos centrais estabelecidos pelo Brasil como prioridade é justamente ter instituições fortes que consigam promover a paz. Por exemplo, a ONU é a organização dedicada a temas de paz e segurança. Deveria ser a organização que nos permite manter a paz no mundo. E por que é importante ter a paz no mundo? Não só para evitar as mortes de uma guerra, mas também porque é preciso concentrar os recursos, as atenções dos países naqueles temas que são mais importantes, que são o desenvolvimento social e econômico e ambiental. Então, para ter a concentração de esforços, como o presidente, o governo brasileiro tem reiterado nesses temas, é preciso ter a paz. E para ter a paz é preciso ter instituições fortes. Isso daí, né, a nossa visão de que é preciso ter uma ONU forte que garanta a paz. Agora, vamos dar o serviço de onde encontrar essas informações, né, aí vários eixos, vários setores da sociedade têm interesse aí em acompanhar esse ano de presidência. Como é que vai funcionar? Onde a gente pode achar informações, embaixador? Sim, como a presidência brasileira se inicia dia 1º de dezembro, ou seja, daqui a pouco, né, 1º de dezembro desse ano, a partir da meia-noite nós teremos já o site g20.org, tem informações básicas em português, inglês e espanhol, e nós alimentaremos, né, essa base de dados a fim de que as pessoas tenham conhecimento dos efeitos reais que reuniões como essa do G20 podem ter na vida delas, porque ali estão sendo discutidos temas fundamentais como educação, saúde, tecnologia, investimentos, criação de empregos, então tudo isso tem um impacto muito direto na vida de todos. Não é algo distante do cidadão, né? Não deveria ser e não deve ser e esperemos que na presidência brasileira nós façamos ainda mais próximo, né, a relação com a próxima relação com a sociedade. Contem aqui com a nossa cobertura. Muito obrigado. Eu conversei então com o embaixador Maurício Carvalho Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. 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 Obrigado.